Oi gente, bem-vindos à Porta da Luta, no C.A.G.S.P. Sorocaba, São Paulo e tô no box Morita Plantas e vim compartilhar com vocês suculentas belíssimas. Bom, eu não entendo muito bem pra falar quem são, né? Já entendi bastante, já não entendo mais, mas eu acho que vale a pena só curtir o vídeo, né? E olha que fofurices. Tem de vários preços, tem de 10, tem de 15, tem de 4, tem de 2, tem de 40. Ó, essas aí são de 15. Mas hoje, suculenta cara, ó, de 10, suculenta cara, são aquelas realmente muito raras, né? Aquelas que a gente antes não conseguia comprar por ser muito cara, hoje já é mais fácil. Essas aí são bem grandinhas por 10 reais, ó, e cada uma mais linda do que a outra. A roia, a roia eu acho que é 4 reais, se não me engano. É, tá no de 10 também. A roia, na verdade, é aquela flor de cera, né, gente? É belíssima, belíssima. Olha, ó, essas são de 5. Pra quem mora e coleciona, vale a pena. Quem mora perto, né? E quem quiser pode ir passear, que vai ser um excelente passeio, gente. Nas férias, quem mora longe, é um excelente passeio dia de sábado, de manhã. Funciona só pela manhã, os sábados, e é um passeio completo, porque tem de tudo. Artesanato, plantas, locais para comer. Muito legal. Olha que lindas essas, gente. Para tudo, tudo, tudo. Procurei mostrar bem devagar, pra vocês verem bastante. Cada detalhe. Tem umas até que eu me arrisco falar o nome, mas é que eu tenho medo de errar. Prefiro não falar. Olha essa, que fofurice. Essa aí, das duas pontas aí, que lindo. Eu não sei, mas eu acho que é a Dromiscos, né? Não sei, não sei. Prefiro não arriscar. Olha aí, Lovely Rose. Muita coisa. Essas são mais em conta, tá? Se não me engano, são 4 ou 5 reais essas. São muito lindas. Aí tem uma variegata aí, ó. Nossa, cada uma mais linda que a outra. É 4 reais, isso mesmo. O bom de lá é que eles deixam essas plaquinhas aí com preço. Dá pra gente ver mais ou menos o preço. Gente, olha essa aí de 20 reais. Que coisa mais linda com flor. Eu fiquei apaixonada. Não tenho noção de quem seja, mas é maravilhosa. Olha isso. Apaixonante. São muito fofuchas. Essas aí, essas daí, eu acho que é do lote de 2 reais. Mais baratinhas. Que são menorzinhas, né? São menores. Essas aí são do lote de 2. E se levar uma certa quantidade, tem desconto também. Uma coisa assim. Se levar uma caixinha completa, né? Top demais, gente. Já imaginou um jardim só de suculentas? É muito lindo. Muito lindo. Vale mega a pena. 2 reais. E a caixa com 12. A caixa com 12. É, mas aí já são as de 4. Por isso que tá esse valor. Olha que maravilhosa, gente. Ó, essas aí de cima são as mais caras. São aquelas mais difíceis de encontrar. 25. Tem umas lindas que tem umas carânculas, né? São bem bonitas. O sol tava batendo. Olha essa que linda. Linda, 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 linda. Um espetáculo. 25 também, essas. Isso parece a chaviana 40. Acredito não seja a chaviana, porque a chaviana não é cara. O sol atrapalhou. Tentei botar a mão, mas não deu. O sol tava pino. Essas são 40. Ó, tem até de 80, gente. Mas devem ser bem raras essas, né? O sol realmente atrapalhou um pouquinho. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário se vocês gostam de ver suculentas, se não gostam de fazer um vídeo diferente, né? Porque tem gente que gosta de orquídea, mas também tem bastantes pessoas que gostam de suculentas, né? Por isso que eu resolvi fazer. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. Até uma próxima. Gente, deixa aí nos comentários se vocês gostam de assistir suculentas, se não gostam, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Tchau. O vídeo vai continuar rolando mais um pouquinho. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, deixa um like, se inscreve, compartilha. Tchau. Olha o tamanho dessa, gente. Que absurdo de lindo. Tchau.